...teram a pé pela rua, fazendo essa manifestação. Não são mercadorias! Não são mercadorias! Não são mercadorias! É o Raimundo Bonfim, coordenador estadual da Central de Movimentos Populares, que está junto lá com o pessoal do MAB, porque onde tem confusão ele está junto. A gente, gentil Teixeira de Freitas, presidente da Federação dos Urbanitários, e a Maria Iraneide de Matos, promotora legal popular, e a nossa companheira querida Adrianinha da CUT. Vamos lá? Bom, vamos lá. Então, deixa eu ver os inscritos. Quem está inscrito? Primeiro, o companheiro do MAB, o Gilberto Servinski, e depois o companheiro do gabinete da deputada, Ana do Carmo. Desculpe, eu não sei o nome, daí, quando você falar, providencia o microfone sem fio, Gilberto. Vem aqui para frente, por favor. Vocês, como nós não conseguimos fazer uma faixa de mesa, o Cinta Ema, todo mundo que está aqui, pode colocar suas faixas, pegue adesivo, coloque, porque a representação popular é que tem que estar aqui na mesa. Vamos lá, Gilberto. Gilberto Serviço, MAB, com a palavra. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Gilberto Servinski, eu sou do Movimento dos Atingidos por Barragens. Eu queria... Nós também estamos muito preocupados com a situação. O que nós temos percebido nos bairros? Aquilo que se nega na imprensa não é a realidade que está ocorrendo nos bairros, especialmente nos bairros mais pobres. Existe uma falta de água, existe um racionamento que está afetando os trabalhadores e as trabalhadoras. E o que é a nossa avaliação desse problema, da questão da água? A origem desse problema... Veja, nós, em 2002, quando teve o apagão da energia elétrica, por falta de planejamento e de investimento, por falta, por uma causa que foi a privatização do setor elétrico nacional, e que causou o apagão naquela época, e que fez a população pagar com desemprego, pagar depois com uma série de taxações que foram pagando durante seis, sete anos, que era para cobrir os prejuízos que o apagão de 2002 causou. Dez anos depois, quando se iniciou aqui, se privatizou a Sabesp, 49,7%, exatamente dez, doze anos depois, dá o racionamento de água aqui em São Paulo. Que essa é a causa, a origem do problema do racionamento. Nós fizemos até um estudo, um levantamento, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas informações, que nós achamos que estão ali os grandes problemas. Veja, qual que é a nossa avaliação? Ao privatizar, a prioridade se tornou a remessa de lucro aos acionistas, lá de Nova Iorque e da Bovespa, que são os donos de 50% da Sabesp. De 2002 até hoje, as tarifas aumentaram 95% para a população. O número de trabalhadores, que era 18.500 em 2002, está em 15.000, foi reduzido em 20% a quantidade de trabalhadores da Sabesp. E o número de ligações aumentou de 6 milhões para 8 milhões, aumentou 30% o número de ligações. Ou seja, enquanto o aumento de ligações, o aumento do consumo aumenta, se reduz o número de trabalhadores, e se prioriza, qual foi a prioridade da Sabesp? Aumentar a tarifa para a população, mas não investiu em reservatório de água. E esse resultado de não investir em reserva de água, a população de São Paulo está pagando a conta agora, e vai pagar nos próximos meses, nos próximos anos. E é isso que ninguém tem coragem de admitir. A imprensa oculta, esconde para fazer o jogo, e esconder e não desgastar a imagem, porque esse é um ano eleitoral, mas é isso que o Alckmin causou aqui em São Paulo. É uma irresponsabilidade o que está se fazendo com a população. Isso aqui vai ter uma consequência, que vai ter um problema de milhões e milhões de empregos, que estão ameaçados aqui, porque isso aqui afeta um conjunto de outras, da economia. Além do que nós estamos prevendo, o que vem pela frente na nossa avaliação? É que vem um aumento extraordinário nas contas de água depois de passado, de solucionado o problema. Por quê? Porque as regras do modelo de água diz, todo custo vai ser jogado na tarifa. Então, se agora tem um certo subsídiozinho que eles estão dando, esperem para depois, para ver os altos aumentos que vir. Por quê? Porque está lá nas regras escritas. Assim funciona o modelo. Vai ser jogado nas tarifas. Para quem pagar? Para esse racionamento ser pago pela população, pelos trabalhadores e os trabalhadores que vivem, que trabalham e que moram nos bairros. Isso é responsabilidade de quem? É um serviço público que tem responsabilidade de um governo. E esse governo se chama Geraldo Alckmin hoje. E nós não podemos aceitar, nós não vamos aceitar pagar essa conta. Nós fizemos uma reunião com os movimentos sociais. Tinha 150, tinha umas 30 organizações de movimentos sociais, agora a semana que passou. não temos dúvida nenhuma, nós não vamos aceitar isso. Nós vamos ir para a luta. O povo não pode aceitar, os bairros não podem aceitar, os trabalhadores e as trabalhadoras não podem aceitar. E isso vai se resolver na base da luta do povo. Obrigado. Márcio Ackermann. O primeiro, Gilberto, o primeiro do Maber. Boa tarde. Esse é Márcio Ackermann. Boa tarde. Parabenizar os movimentos sociais, Edson, Guterman, deputados da mesa. Gostaria de fazer um informe e também pedir um apoio à liderança da bancada. O deputado Ana do Carmo, em maio de 2014, protocolou uma representação no Ministério Público, na comarca de Bragança Paulista, onde fica a barragem da represa Jaguari, contra o presidente da Sabesp e contra o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, com base na resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o qual exige o licenciamento ambiental do bombeamento e transferência do volume da reserva técnica. Essa representação, de maio até hoje, não houve retorno do Ministério Público, nenhum. O gabinete da Ana não recebeu nenhuma informação do Ministério Público e qual o apoio que o licenciamento ambiental pode trazer a esse trâmite. Primeiro, o licenciamento ambiental não elimina a contingência nem medidas emergenciais. Porém, o licenciamento ambiental permite um diagnóstico e todas as considerações que a Agência Nacional das Águas fez pode subsidiar o licenciamento e exigir que isso seja uma medida de controle. E eu gostaria de deixar, Adriano, com você e com a liderança da bancada. E uma outra representação que eu vou te deixar junto é contra a EMAI, solicitando que ela pratique a Lei de Gerenciamento de Áreas Contaminadas no sentido de estudar billings, fazer um plano de recuperação da billings do ponto de vista da sua área contaminada por metais. porque só um pequeno braço da billings é ousado. Obrigado. Pode passar, Márcio. Obrigado, Márcio. Vamos lá. Em seguida, nosso companheiro gentil de Freitas, nosso irmão, companheiro. Obrigado, Akeman. Depois o... Bom dia a todos e a todas. Bom dizer que o Vicente conhece de cor, não é, Vicente? Bom, eu queria fazer aqui um paralelo para mostrar o seguinte. De fato, a responsabilidade do governo, do PSDB, nessa questão. Em 2001, todos nós lembramos que houve aquele famoso racionamento de energia no governo do Ferenri Cardoso. O apagão. E o motivo alegado foi exatamente o mesmo de hoje, que não se chovia, faltava chuva. Se a gente for comparar, hoje, está muito mais seco os nossos reservatórios do que estava em 2001. Muito mais. De fato, não choveu em 2013 e 2014. Choveu muito menos. Então, está muito mais seco hoje do que estava em 2001. Agora, por que que faltou energia, então, em 2001, e não está faltando energia agora, se agora está mais seco do que estava em 2001? Alguma coisa está errada. Então, o que de fato faltou em 2001, e o que de fato faltou agora, foi investimento. Por quê? Agora não falta energia, porque o governo colocado depois do FHC, Lula e Dilma, investiu no setor elétrico, e não só distribuiu dividendos para os seus acionistas, mas também investiu, e fechou o arco na questão da linha de transmissão. Afinal de contas, o país é muito grande. Quando falta água aqui, no Sudeste, nós temos água no Sul, no Norte, e assim por diante. Então, hoje, com o fechamento do Leão, do investimento feito, você consegue trazer energia de outros estados para aqui, onde está com dificuldade. Ou seja, como houve investimento, você consegue amenizar o problema. Como aqui nessa besta, aqui em São Paulo, não houve investimento, conforme já foi dito aqui, caracteriza-se essa dificuldade que nós estamos enfrentando hoje por falta de gestão para os mais pobres. agora, em gestão, para dividir, para mandar dinheiro de 4 bilhões nesses últimos anos para os acionistas, isso não faltou. Então, a minha pergunta, para não deixar de fazer a pergunta, é a seguinte, Vicente. Primeiro, convocar os compras hoje, às 16 horas, aqui na Praça da Sé, vai ter um ato para a gente dizer desse problema sério que está ocorrendo aqui no estado de São Paulo para a população. E aí diz o seguinte, Vicente, tudo o que você relatou aqui, não é possível nós entrarmos com ação pública contra a empresa Sabesp, tendo em vista que ela é uma prestadora de serviço público e não trata a responsabilidade pública como responsável do que deveria. Pessoal, eu só diria, falo o seguinte, na fala do Gentil, eu resolvi encerrar as inscrições, por quê? Quem tem inscrito, Silvio Marques, Caio Ferraz, Hilton Cintarema, Adriana Cucci e Rossella do Gabinete de Assessoria do Vereador Nabil Bondu. Então, vamos, se não, fica muito longa as considerações e todas as considerações importantíssimas para voltar para a mesa, tudo bem? Então, eu peço se houver inscrições para uma segunda rodada, depois a fala voltar para a mesa. Então, seguindo a ordem, já foi o Gilberto, o Ackerman, o Gentil, agora o doutor Silvio Marques. Silvio Marques, com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos e a todos aqui presentes, cumprimentar o presidente da mesa, dizer, parabenizá-lo, Adriano, pela coordenação, pelo debate, que eu acho que é extremamente importante, cumprimentar o Vicente, pelo trabalho lá na Ana, pela situação bastante crítica que estamos vivendo nesse momento, e a Ana, a partir desse momento, passa a ser o epicentro de um debate político, que não foi no passado, de uma forma até correta, que deveria ter sido, e está sendo agora sendo acusada ou responsabilizada de algo que não tem responsabilidade. Então, o Marco Martins, o meu amigo OPD, e o deputado, o vereador aqui, o Laércio Benco. E dizer, Vicente e Adriano, do ponto de vista da ACMAI, que é uma entidade que representa serviços municipais de saneamento, esse fato que vem ocorrendo hoje aqui na Grande São Paulo e na região do PCJ, que intrinsecamente está interligado, tem a ver com o modelo de gestão que foi estabelecido pela Sabesp. Tivemos agora, recentemente, um debate lá pela Ares PCJ, junto com o consórcio PCJ, onde se debateu o problema da crise, que rebate nos municípios que estão abaixo do sistema cantareira, Campinas, na qual eu moro, está lá no epicentro dessa crise. E lá foi-se colocado que, desde 1984, tem planejamento para resolver esse problema da crise. Desde 1984. Então, planejamento sempre teve. O problema é que ele nunca foi executado. Então, se planejou, se planejou, por conta de que o sistema cantareira já se tinha previsão, que o limite dele seria até o ano de 2000, chegamos agora até 2014, quer dizer, 14 anos, além do que foi previsto no seu plano, não se construiu nada efetivamente para resolver esse problema dessa crise. Ou seja, a Sabesp, no seu modelo de gestão, cortou, literalmente, o abastecimento de Guarulhos, que é um serviço municipal. Literalmente, ela cortou. Guarulhos hoje está com racionamento. Um dia tem água, dois dias com água, um dia sem água. E, provavelmente, pode ficar dois sem água com dois sem água. Então, já, literalmente, ela cortou de lá. Ou seja, já penalizou o serviço municipal, assim como também em Santo André, que também está sendo penalizado, porque a senhora Sabesp fornece água a granel, tanto para Santander quanto para Guarulhos e alguns municípios ali da região. O que nos leva a fazer um questionamento, o Vicente e Adriano, que estão coordenando. Eu acho que, do ponto de vista do que nós estamos vivendo hoje, falta realmente uma ação que pudesse de fato saber quanto é que a Sabesp está tirando do sistema Cantareira. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por mais que ela está falando que é 19, 19,5, esses dias teve uma briga danada com o prefeito de Campinas, pedindo socorro para o governador, e o governador tentando intermediar e não sei o quê, e não liberaram mais um metro cubo para Campinas. Ficou sem água. Liberou meio metro cubo. Sabe o que está ocorrendo agora? Campinas está pedindo para Jundiaí parar de bombear. Ou seja, você transfere a crise de um município para o outro. Ou seja, você para um pouquinho para chegar a água até aqui. Quando você poderia estar? Porque esse reservatório, essa água, é da bacia do PCJ. Ou seja, a transposição de bacia para a Grande São Paulo, ela ocorre em larga escala. O que nós estamos querendo agora saber? De quanto, de fato, está sendo transferido dessa bacia do PCJ, para a Grande São Paulo. Será que é só os 19? Porque quem controla, como diz o Vicente, até a régua, eles retiraram. Quem é que sabe? Quem é que sabe? Esse comitê GT, GT, GTG, é chapa branca, pelo que o próprio Vicente falou. A Arcesp está morta nesse processo. Morta. Não tem nada aqui, porque a Arcesp esteja fazendo. nem sequer a planilha para dizer quanto custa a água que está fornecida para Guarulhos. Ela não abre a planilha, porque Guarulhos quer saber quanto eu tenho que pagar, porque eles estão cobrando 1,40 m³ de água granel fornecida para as cidades da região metropolitana. E quanto é que você vai pagar? E eles estão pagando 80. Então, está acumulando uma dívida que vai lá na frente e eles vão querer executar para tomar o serviço para ser estadualizado. Ou seja, é um crime de lesa pátria. Então, a ASEMAI tem denunciado isso, dizendo que nós não vamos aceitar, acho que tem que ter um controle efetivo desse reservatório, deputada, tem que ter esse controle, porque se a gente não souber quanto de fato está sendo retirado, Vicente, porque a impressão que se passa que não é só os 19, a impressão que se passa para quem está do lado de cá, quem está fiscalizando? Um comitê que é a Chapa Branca, uma agência que não existe, é só a Sabesp que se auto-regula. Então, é difícil acreditar que é só os 19, por isso essa drástica caída do sistema. Então, do ponto de vista prático, ou o movimento social se organiza e comece a cobrar e a agência nacional também pudesse ter capacidade de intervir mais efetivamente nesse processo, nós vamos ter, em 2015, como o Vicente falou, uma crise pior do que nós estamos passando aqui hoje. A SEMAI está do lado dos serviços municipais que estão atuando no sentido de garantir o abastecimento para a sua população. E disso a gente não abre mão. Muito obrigado. Pessoal, só queria, antes de passar a palavra para o Caio Ferraz, dizer o seguinte, teve aqui, há duas semanas atrás, a doutora Catarina Albuquerque, professora visitante da Universidade de Braga e de Coimbra, aqui em Portugal, representando as Nações Unidas, e fez uma entrevista e disse que essa crise da água era uma grave violação de direitos humanos contra o povo paulista e o povo brasileiro. Embora a doutora, com a presença do nosso querido deputado, do Enio Tato, embora a doutora Catarina é portuguesa, o atual governador do Estado respondeu de uma forma que essa sim parece piada de português. O que o governador fez? Ele atacou a ONU hoje, num pronunciamento, mandou um ofício para a ONU, criticando a atitude da doutora Catarina e pedindo a intervenção do Banque Moon, como é que uma pessoa representando as Nações Unidas questiona o fato dela ter vindo aqui e ter dito que essa crise da água é uma grave violação de direitos humanos. Quem quiser poder abrir na internet, é do Bruno Lopion, postou hoje às 7h56 e os integrantes da mesa vão poder comentar, Alckmin ataca a ONU por crítica sobre falta de água em São Paulo. Vamos lá, Bruno Ferraz, Caio Ferraz, Caio Ferraz. Olá, tudo bem? Eu sou Caio Ferraz, sou documentarista, estou fazendo um projeto chamado Volume Vivo sobre a crise da água e eu tenho uma pergunta para o Vicente, que é uma coisa que eu já te perguntei, na verdade, que eu acho que a gente precisa discutir isso amplamente, que é, todo mundo sabe quem são os culpados da crise, do agravamento dessa crise, todo mundo já sabe da gravidade que isso vai tomar no ano que vem, principalmente, e ninguém vê ações sendo feitas. 10% dos usuários de São Paulo consomem 35% da água que vem, que é distribuída pela Sabesp, que são os setores industriais, os grandes usuários. esses necessariamente precisariam ser, pela Constituição, os primeiros a serem cortados, ou ter algum tipo de demanda deles, de se cobrar uma diminuição do consumo. Vai ser muito melhor economicamente que a gente faça isso gradualmente do que a gente chegue num momento onde o PSDB tenha que mostrar, tenha que assumir isso, e a gente entre num racionamento, e aí a gente vai entrar numa grande crise econômica, numa grande crise social, e eu acho que é muito melhor que essa ação e essa prevenção seja tomada antes. Quais são as necessidades legais para que a gente consiga diminuir o consumo dos grandes usuários? A segunda questão é para diminuir o consumo. Na verdade, para reservar água na represa, a gente vai ter que começar a ter medidas para acumular água dentro da bacia do Alto Tietê. Então, eu acho que é mais do que necessário se começar uma campanha de estímulo à cisterna, de estímulo à reserva no Alto Tietê, dentro da bacia, porque é ridículo porque toda a nossa água que cai aqui vai para um rio poluído e essa BESP de todos os anos de má gestão fez com que a gente tenha um sistema... Tudo bem que isso pode gerar também questões sociais e de saúde pública, mas eu acho que é uma coisa que também tem que ser alertada e tem que ser feita. Como que... Eu acho que a Prefeitura de São Paulo também está pensando nisso e a Ana pensam essas questões. Eu acho que é isso que eu gostaria de perguntar. Edicinho, organizador do seminário e da Frente Nacional dos Urbanitários. Bom dia a todos os companheiros, todas as companheiras. Eu sou assessor da liderança do PT aqui na Assembleia, mas também sou coordenador da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, que é uma frente que reúne entidades do movimento popular, movimento sindical tem uma questão, Vicente, que nos preocupa, que é assim, ao governo do Estado não reconhecer que tem uma crise séria de abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, ele também não se preocupa em criar, em conjunto com os municípios dessas duas regiões, um plano de contingência que seja um plano que envolva o conjunto das cidades para conviver e para passar por essa crise. Já tem em cidades de Minas Gerais, escolas que estão com as aulas suspensas, a gente pode ter um problema sério com relação aos hospitais. E queria aproveitar o fato de a gente ter aqui deputados da região metropolitana de São Paulo, que eu acho que é fundamental a gente articular o Mário Martins, deputado Mário Martins, os nossos prefeitos, Marcos Martins, da região metropolitana, para que, se o governo não faz, para que esses prefeitos, de forma articulada, seja através do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, seja através do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo, obrigue o governo a sentar com essas prefeituras para que a gente tenha um plano de emergência, um plano de contingência para enfrentar uma, um eventual piora dessa crise da água que nos afeta a todos. É isso. Queria ouvir a opinião do Vicente com relação a isso. Obrigado. Edson, agora, Hilton Sintaema. Companheiro Hilton. Aí. Grande Hilton. Cumprimentar a todos, bom dia a todos, cumprimentar a mesa aqui. Inicialmente, nós somos do Sindicato de Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Sou Hilton Marione, diretor do Sintaema e funcionário da Sabesp. E colocar algumas considerações aqui. A primeira delas é perguntar ao doutor Vicente, que na esfera federal está representada aqui a questão das águas. E colocar a questão aqui, por que o Daê nunca se pronunciou, já que é o gestor da água e energia do Estado de São Paulo? Essa é uma questão. A outra questão é que esse problema a gente tem que dividi-lo em algumas etapas, em alguns blocos. Vamos brincar de Lego aqui, vamos dividir esse problema em algumas etapas. O maior bloco dele é que é um acidente climático. O Brasil está passando por uma crise aí, não chove. Isso é fato. Está aí diante de todos. Esse é um problema. Segundo problema, a falta de responsabilidade do governo estadual em jogar limpo com a população do Estado. Tem um acidente climático? Tem. Mas muitos de vocês vão se lembrar aqui que em 2003, 2004, nós passamos por uma crise hídrica aqui na região metropolitana. Houve a grande seca aqui, o sistema autocotia, não tinha água. Não tinha água, dava para andar a pé dentro das represas lá, quem conhece o sistema autocotia. Tem quase 100 anos aquele sistema. Outra questão, a represa do Guarapiranga, dava para atravessar a pé, as reportagens mostravam aqueles bancos de areia enormes. O sistema Billings também estava lá embaixo. Na época, o sistema Cantareira não foi tão afetado. Isso é importante lembrar. e na época também, e na época também, por acaso, por acaso, o governador do Estado de São Paulo era o senhor, como é que é o nome desse moço que está aí? Geraldo Alckmin. Por acaso, era o mesmo. Não, nós não apoiamos, de maneira alguma. Nossa, nós não apoiamos o Alckmin, de maneira alguma. Mas eu não terminei minha fala ainda. Não, pessoal, peraí, peraí, vamos garantir a palavra do companheiro. É importante ressaltar que naquela época se tiraram da cartola alguns projetos, como exemplo, trazer água do Rio Ribeira de Guape. Não trouxe. Outro projeto que foi lançado na época e não está pronto, está perto de terminar, o sistema de São Lourenço, que é uma ETA, uma estação de tratamento de água, como a gente chama tecnicamente de ETA, para dois metros cúbicos por segundo, não resolve problema nenhum. E ainda não está pronto daquela época. Na época, também, foi criado o sistema adutor metropolitano, que são interligações dentro da cidade, aproveitando as tubulações da cidade, dos bairros, onde tem inversão, o bairro que era servido por um sistema, inverte lá tecnicamente e se serve por outro. Na época, foram feitas inúmeras modificações, só que 2005, 2006, 2007, choveu razoavelmente e os projetos que tinham começado terminaram e ficaram por isso mesmo. E como o trabalhador da Sabesp, que conhece os bastidores, tem trechos da Sabesp que é igual muro de cemitério, tem cal por fora, bonito por fora e dentro só tem coisa sucateada. É importante que se fale isso aqui. Outra coisa importante, em 2006, o senhor Geraldo Alckmin com o senhor Serra colocaram na gestão da Sabesp uma pessoa de viés extremamente financista, o senhor Gessner de Oliveira, que volta e meia dá entrevista na televisão como uma autoridade de saneamento. Ele não entende nada de saneamento. Para vocês terem uma noção, na época nós andávamos com as viaturas da Sabesp e dava para olhar o piso. Fazia mais de 15 anos que não se comprava viatura na Sabesp. Para quê? para economizar dinheiro porque a Sabesp é uma empresa de capital misto. E qual que foi o acordo que eles fizeram? Lançar ações da Sabesp na Bolsa de Nova York. Apesar de tudo, a Sabesp ainda é uma empresa pública. 49% lá na Bolsa de Nova York e 51% na mão do Estado. Só que o Estado está de joelho na mão desse povo. É importante que se fale isso. Cada real que puder salvar da empresa para virar dividendo na Bolsa de Nova York está lá. A Sabesp denunciou em 2007 que a Sabesp precisava fazer um investimento de 800 milhões de reais. E a Sabesp não fez. Por quê? Porque tem esse compromisso de mandar dinheiro para Nova York. Nesse período, o que é que foi feito? Obras paliativas. Obras paliativas. E é importante ressaltar aqui o valor dos trabalhadores que ainda apostam suas carreiras e suas vidas dentro da Sabesp. Porque é importante a gente separar a política do aspecto do trabalho. Existem trabalhadores hoje nossos que ficam presos em caminhão por aí por falta d'água. A população está hostilizando e a culpa não é do trabalhador. A culpa é desse governo irresponsável, dessa cambada que tomou conta do Estado. e usam do cenário macro da crise do clima para se esconder politicamente e culpar os trabalhadores. É importante ressaltar mais uma coisa. Obrigado, Hilton. Gente, não está pior por causa da arte dos trabalhadores. Se não fosse o empenho e a arte dos trabalhadores da Sabesp e a experiência desses anos todos, estaria muito pior. Isso é importante ressaltar. Muito obrigado. Obrigado, Hilton. Pessoal, a fala dos companheiros na mesa está ficando muito distante. Então, só tem mais três pessoas escritas. A Adrianinha, da CUT, e a Rossella e o Nabil. Aí nós encerramos e volta para a mesa. Tudo bem? Adrianinha, com a palavra. Bom dia aos companheiros e às companheiras. Bom dia a todos os convidados palestrantes. Quero aqui parabenizar pela organização dessa audiência. De fato, é muito preocupante, porque o doutor Vicente aqui da Ana estava fazendo a apresentação e eu sou bancária e eu acho que grande parte dos trabalhadores bancários não têm conhecimento do que está acontecendo na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. e é extremamente aterrorizador saber que em breve nós passaremos por situação já é de calamidade pública, eu fico imaginando conflito social que será gerado por conta disso, porque a periferia vai gritar, a periferia vai se manifestar de todas as formas. e também a discussão do papel da mídia nessa questão, porque o que está sendo praticado em relação a nós é um estelionato eleitoral. Quer dizer, um silêncio por parte dos grandes veículos de comunicação em relação às questões técnicas e a responsabilidade por parte da gestão pública do governo do estado. Então, isso é muito preocupante. E aí, de novo, eu quero reforçar hoje vários movimentos sociais, a Central Única dos Trabalhadores, MST, MLAB, enfim, vários companheiros, nós estamos organizando um ato na Praça da Sé às 16 horas justamente para começar a conversar com a população sobre responsáveis. É um problema que é global, não é de agora que na conferência da ONU vem se alertando a respeito do aquecimento no mundo, a importância dos governos adotarem medidas para reduzir o impacto, mas aqui a gente tem um gestor público que foi avisado, que foi encaminhado, técnicos, funcionários da Sabesp que diz que já em casa, funcionários da Sabesp já estão em casa há muito tempo fazendo o seu reservatório de água e a gente chegando a essa situação. E aí, eu gostaria de aproveitar e perguntar para o doutor Vicente supondo, supondo, não é fato, que o maior interesse do Alckmin é a eleição, que na semana que vem ele tenha que anunciar algumas medidas, quais seriam as medidas urgentes a serem adotadas na região metropolitana na próxima semana, digamos. Se não for na próxima semana, eu acho que tem aqui um desafio para os movimentos sociais que estão aqui organizar as mobilizações que não, como diz aqui o Mário Companheiro aqui do Sinergia, nós não vamos marchar por 20 centavos, nós vamos ter que marchar por água nessa cidade. Nós vamos ter que criar grandes mobilizações para que o poder público, para que o gestor, o responsável, diminua o impacto. Nós vamos ter uma tragédia, quantidade de desemprego nas escolas, nos hospitais. Então, acho que, e até do ponto de vista de improbidade administrativa, até pedir o impeachment do governador no próximo período, acho que a gente tem que começar a pensar isso, porque é muita irresponsabilidade fazer isso com a população paulistana. Obrigada. Obrigada, Adrianinha. Então, já queria pedir para o Nabil e a Rossella virem aqui e já fazer uma intervenção conjunta. A Rossella, a Diana está nervosa, já está jogando até o microfone, acho que não se conforma que o homem se elegeu no primeiro turno do jeito que ele se elegeu. Bom dia. A minha é só uma pergunta mesmo. Bom dia a todos. Obrigado pela exposição extremamente clara. Aprendi muito com a exposição do senhor Andréu. E, na verdade, apesar de ele não dizer claramente que, mas as informações mostram, que nós estamos à beira de um colapso de todo o sistema e não só do Cantareira. A gente viu na CPI da Sabesp que está acontecendo na Câmara Municipal que o contrato de redução de perdas gerou resultados pífios nesses últimos anos. e está sendo muito claro, vou bem na direção também do que a Edicinho colocou, que os municípios precisam começar a se mexer e não ficar esperando que as torneiras todas sequem. E, portanto, quais são as nossas alternativas, além de usar o segundo volume morto do Cantareira, como o senhor colocou? Não há outra alternativa. Essa foi a sua afirmação. Mas não há outras medidas emergenciais que possam ser tomadas? O que devemos fazer? Segundo a sua opinião. Obrigada. Nabil. Nosso querido vereador urbanista, Nabil Bambuque. Bom, vou botar bom dia para todos. Queria cumprimentar o Vicente, que foi meu colega lá no Ministério do Meio Ambiente, lá durante um ano e meio. que estivamos juntos no governo da Dilma. Cumprimentar todos os nossos deputados em nome do Adriano, Marcos Martins, Nilson, e também o nosso presidente aqui da CPI da Câmara, Alain Subenco. E todos que estão aqui, que eu acho que a gente está todos muito preocupados nessa questão. Agora, o gato subiu no telhado, mas a questão vem de longe. Eu acho que lá na CPI da Câmara nós buscamos, nos questionamentos da Dilma, buscar extrair dela uma coisa muito clara. Quer dizer, não houve uma prevenção do governo do Estado, esse acionamento deveria ter sido feito muito antes. Eu até queria colocar essa questão aqui pelo Vicente. Quer dizer, nós tínhamos que ter começado, pelo menos em fevereiro, quando já estava mais do que evidente, a situação que nós íamos passar esse ano, ter uma política mais responsável com os nossos recursos de vida. Então, eu queria colocar isso sobre a opinião dele, sobre essa questão, porque a presidenta Sabesp falou que foi a melhor alternativa técnica. A gente apertou ela, e ela falou que a melhor alternativa técnica Sabesp referenda a isso. Então, eu queria fazer essa pergunta sobre isso, porque eu acho que o que a companheira acabou de falar aqui sobre impeachment do governador, eu acho que a responsabilidade do governo do Estado em relação àqueles é uma coisa que precisa ser apurada. Essa Assembleia, infelizmente, apesar de todo o esforço dos companheiros aqui da bancada do PT, a Assembleia não consegue fazer uma CPI como nós estamos fazendo na Câmara, mas a competência é da Assembleia de fazer uma CPI da Sabesp tem que ser feita apurada a responsabilidade, porque, de fato, se está gerando uma situação que está na beira de ser uma catástrofe. E a presença Sabesp trata isso como se estivesse na normalidade. Tratou isso, tem tratado como se fosse normal. Eu queria também fazer uma outra pergunta que eu ainda não entendi direito como é que funciona, talvez porque em São Paulo a gente não esteja com essa preocupação também, mas aqui na Assembleia isso é fundamental, que é o seguinte, a questão das empresas municipalizadas, como é que essa água é distribuída, nós temos um recurso que é escasso, a Sabesp é responsável por quase 400 municípios e nós temos serviços municipalizados. Como é que fica a distribuição da água? Nós estamos vendo o racionamento de efeito Guarulhos em Campinas, em Itu, uma situação desesperadora e outras cidades que têm serviços autônomos, que estão numa situação de falta, Guarulhos é um caso que já desde o início do ano. Bom, e como é que é? Por que a Sabesp pode ter uma política em tese de aceitar a normalidade e os municípios que têm serviços municipalizados ficarem amínguas e ficaram este ano amínguas sem que essa política fosse uma política que pudesse ser adotada de maneira integral. Outra coisa que eu acho que nós temos que refletir bem agora, porque nós estamos numa situação tão grave que nós vamos ter que ter dos próximos meses, eu acredito que agora não tem como não ter racionamento. E a questão, a Sabesp, também apertamos a Dilma, a Dilma Pena, da Sabesp, apertamos ela sobre o plano de contingência da Sabesp e sobre a situação não foi apresentado nada, ela não apresentou nada, o que ela falou de plano de contingência é o que ela já estava fazendo, que é tirar a água de uma represa de um sistema para outro, que é redução de perdas, certa coisa, que a gente sabe que não é um plano de contingência, plano de contingência é saber como é que nós vamos adotar, o que nós vamos adotar, qual é o mecanismo para, com pouca água, estou completando, com pouca água que nós temos, como é que nós vamos distribuir essa pouca água, sabendo que o ano que vem, mesmo que chova na normalidade agora, nós vamos ter o ano que vem pior do que esse ano, e estamos indo para o último, eu até queria perguntar outra coisa, talvez você saiba melhor do que a gente, porque quando começou a tirar o primeiro volume morto, ninguém falou que tinha um segundo volume morto, agora apareceu um segundo volume morto do Cantareira, tem um pequeno volume morto do Auto-TGT, existe algum outro volume morto do sistema? queria até perguntar porque eu acho que é uma questão que nós temos que saber então. Obrigado, Nabil. Obrigado e parabéns a Edrano pelo evento que acho que é fundamental. Bom, esse evento, eu já vou fazer as minhas considerações finais em um minuto, porque aí eu passo para os dois debatedores, pela ordem, o Laércio e o doutor Andréu, e nós vamos para o encerramento, queria dizer o seguinte, primeiro, aqui a CPI, viu, Nabil, não foi assinada pelo PT, vou fazer uma precisão, foi PT, PCdoB, PSOL e o PDT. Então, e a coleta de assinaturas ocorreu dia 18 de março de 2014. E, iniciativa do deputado Marcos Martins é o PDACPI e até hoje não conseguimos completar o número de assinaturas. Quais são as CPIs que estão transcorrendo aqui na casa? Juro, eu vou falar sério, TV por assinatura, operadora de saúde, consumo abusivo de álcool, ensino superior ou privado, serviços odontológicos, reprodução assistida, parcelamento de juros, cartelização do mercado, pesca predatória, abuso telemark, gordura trans, desaparecimento de pessoas, seríssima do Hamilton, Pereira, violência praticada contra as mulheres, irregularidades, eletropaulo, compra e venda de ingressos, aterro para João, trabalho escravo, tarifa de pedágio de áreas contaminadas. Então, é um enorme calvário para se conseguir instalar a qualquer CPI, qualquer coisa mais séria aqui nessa casa. Vamos lá. Quais foram os deputados que tiveram presentes e participaram da organização desse seminário? João Paulo Rilo, na liderança, deputado Ana do Carmo, deputado Marcos Martins, deputado Alessi Brandão e nós dois, deputado Amílto Pereira e eu. Acho que não esqueci de ninguém. Deputado Alessi Brandão, falei agora também com a presença da nova deputada Cleia Gomes. Cleia Gomes. Queria dizer que nós estamos muito satisfeitos com a organização desse seminário, acho importante a participação no ato. Os deputados Adriano Diogo e meu querido amigo Amílto Pereira, nós perdemos a nossa representação, mas pretendemos continuar com dignidade, lutando contra todos os absurdos e esse autoritarismo que existe nesse governo de Estado. Agradecer o Edicinho e o Gutterman e a vida continua, a luta continua, não esmorecemos contra o terrorismo de Estado. Lógico, o Edicinho Brandão. Sempre bem-vinda. Ficou bonita a sua fala no filme do Oswald D'Ala. Bom, que Deus abençoe, proteja, ilumine todas e todas que estão aqui. Bom dia para quem é de bom dia, abençoam para quem é de abençoam, axé para quem é de axé. Eu só, eu não pude me conter de estar aqui, aliás, eu posso fazer uma reclamação, deputado? Nós tivemos juntos ontem, o senhor me falou que ia ter essa audiência aqui de manhã, deputado. O senhor é meu amigo, meu irmão. É o CIE, porque eu sou da Comissão de Direitos Humanos, eu tinha que ter essa ciência. Não, me falou. Quando eu estava vindo para cá, eu escutei uma notícia no rádio, acho que é na Band News, exatamente a Band News, e que estava dizendo o seguinte, eu estou um pouco indignada com essa história de colocarem todo mundo no mesmo caldeirão. O cara disse a seguinte frase, eu estava falando sobre a questão da água, o assunto era esse. Ah, sabe o que acontece? Descobrimos que a Câmara lá, a Câmara está gastando a água toda, a culpa é da falta d'água da Câmara e da LESP. Por que aqueles deputados, aqueles políticos safados, um monte de ladrão, não sei o que, peraí, eu não sou, sabe, eu estou deputada, eu não sou política, eu estou deputada, mas eu sou artista e tenho sensibilidade. Então, é o seguinte, deputado Janazzi, também está correndo uma lista aí, uma outra CPI, deputado Marcos, para a questão da água. A gente não consegue completar assinaturas, porque nós somos minoria. E tem mais, Cléria, vou te avisar, 2015 vai ser pior, essa Assembleia aqui, vai ter um retrocesso, que você não tem ideia do que vai acontecer aqui. Porque a oposição diminuiu. E nós vamos ter que, cada vez mais, trazer as pessoas aqui para dentro, porque muita gente não sabe que essa casa é a casa do povo. O povo não sabe que pode vir aqui, reclamar, xingar, fazer o que quiser. Isso a imprensa não conta. A mídia, ela é muito infame com as coisas boas e sérias que acontecem dentro da cidade legislativa. Porque, por exemplo, eu queria ver, eu tinha que estar aqui, TV Globo, Record, Band, todo mundo assistindo isso aqui. Vinha os meninos tocando o balde ali vazio. Entendeu? É isso que a mídia tem que mostrar. E a mídia não mostra isso. Abram a Folha de São Paulo hoje, eles estão indignados por causa do resultado, e aí, quando você vira, tem uma charge hoje, que é um jogo duplo, você tem que entender exatamente o que a mídia quer dizer. A foto de um cara, barbado, com um cara assim, bem ruim, um copo em cima da mesa, e uma onça sentada na outra cadeira do lado dele. A onça com a língua para fora, morrendo de sede, né? O texto é exatamente o seguinte, quilombolas comunistas, quilombolas comunistas, travecos, bandidos, pivetes e vagabundos. Está chegando a hora da onça beber água. O texto é esse. Vocês repararam, né? Quilombolas comunistas, vagabundos, pivetes e tal, está chegando a hora da onça beber água. Aí, do lado, a onça diz assim, menos em São Paulo. É uma crítica falando da questão da água, porque a onça está lá, menos aqui em São Paulo. Mas o que ele coloca antes? Ou seja, todo mundo que é contra essa questão, que é uma questão séria, uma questão realmente de direitos humanos, presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Adriano Diogo, o senhor é sensacional, o senhor é diferente. Eles fazem a crítica à questão da água, mas colocam que quem está reclamando disso somos nós. Comunistas, quilombolas, negros, periferia, pivetes, que eles querem a redução da medida penal, vocês sabem como é que é a história. Então, isso o povo não sabe. Quando ela chega aqui, a Adrianinha, e fala da questão do bancário, não é só bancário não, ninguém está se ligando realmente na questão séria da questão da água. Aí, quando eu digo que o povo também tem que se tocar, porque o povo vai para a rua brigar por causa do futebol, porque não sei quem perdeu, não sei quem ganhou, o povo vai para a rua porque a escola de samba perdeu porque ganhou e não vai para a rua porque a água está acabando. Gente, vamos se ligar. A gente tem que se ligar, vir para cá e fazer o que a turma aí está fazendo. Trazer todo mundo para cá. Se tiver audiência pública aqui toda hora e se as pessoas começarem a ir para a rua, de fato, temos que ir para a rua para valer, porque a coisa está muito mais séria do que a gente está pensando. Era só isso que eu queria dizer e muito obrigado, deputado. Valeu. Valeu a bronca. Laércio, bem. Obrigado. Cumprimento em nome do Adriano Diogo, toda a bancada do PT que organizou esse evento. Cumprimento o doutor Vicente pela belíssima explanação. O senhor será convidado, já foi aprovado o requerimento para o seu convite para comparecer à CPI da Sabesp. Tenho certeza que será uma exposição brilhante que nos trará muita luz, porque as exposições feitas até agora pela Arcesp e pela Sabesp mais confundiram do que ajudaram, mais atrapalharam do que colaboraram. Aliás, a Dilma Pena é difícil que ela tenta defender, ela tenta defender o indefensável. Quero aqui, Alessi, tocou na questão da mídia. Eu quero aqui dividir com vocês um fato. Quando eu participei candidato ao governo para um dos últimos debates que eu participei, ataquei a questão da privatização da Sabesp, e um articulista da Jovem Pan, o Reinaldo Azevedo, me criticou por ter falado nisso. Só que, curiosamente, ele criticou a minha fala sobre a privatização da Sabesp, a fala também do... Ele criticou a mim, ao Maringoni, candidato ao governo pelo pessoal, e ele foi muito curioso porque ele terminou de falar e, em seguida, entrou em intervalo comercial. Vocês adivinham quem era o anunciante? Sabesp. Então, eu acho que nós temos que divulgar também para as pessoas verificarem os órgãos de imprensa que estão cobrindo e que não estão cobrindo esse problema e aqueles que têm anúncios da Sabesp ou que não têm anúncios da Sabesp. E, aliás, fica a sugestão aqui para os deputados que, acho que pode, através até de requerimento de informação, obter essas informações onde a Sabesp está anunciando. infelizmente, pela CPI na Câmara Municipal, nós não temos o poder de ter essa informação porque nós ficamos restritos ao contrato entre a Câmara e a Sabesp. Mas os deputados estaduais podem fazer esse requerimento de informação. Quero aqui só pontuar que o mais importante é que é o Vicente que vai falar, mas só quero aqui o importante é reconhecer o problema. Se a Sabesp não virar público reconhecer a existência do problema, a situação cada vez ficará pior. Segundo, não há que se falar, temos que parar com esse negócio de Sabesp dar lucro. Independente da questão da abertura do capital na Bolsa ou não, ela não pode nunca dar lucro numa situação complexa em termos climáticos que nós vivemos. O Al Gore, o candidato derrotado em 2004 à presidência dos Estados Unidos, já nos alertava aquele momento com aquele filme uma verdade inconveniente. E creio que muitos de vocês tenham assistido, quem não assistiu, dá para baixar na internet, é imprescindível a atualidade desse filme que foi lançado há 10 anos atrás e foi um sucesso. Uma verdade inconveniente que já nos alertava sobre as mudanças climáticas e sobre os problemas, inclusive, de abastecimento de água em vários lugares do mundo. Temos que assistir a esse filme sempre. E nós temos... Não dá para dar lucro a Sabesp, porque sempre há o que investir. Temos várias... Temos a verticalização hoje da habitação na cidade de São Paulo. Cada vez mais pessoas moram em apartamentos. É óbvio que uma pessoa que não tem a sua conta de água individualizada, ela tem menos tendência a economizar do que aquela que tem o seu hidrômetro individualizado. A Sabesp poderia, ao invés de dar, distribuir lucro, ela poderia incentivar a compra e a instalação de hidrômetros individuais nos apartamentos. A Sabesp poderia incentivar a compra e o financiamento de torneiras econômicas, aquela que você dá um aperto, sai um pouquinho de água e para de abrir. Tem muito, uma infinidade de coisas que a Sabesp poderia investir para a economia e melhora da captação, distribuição e economia de água. É infinito. Ela sempre, se a gente ficar investindo durante 100 anos, sempre vai ter o que investir para esse produto, para que esse produto chamado água esteja sempre em estoque. Então, temos que ter o fim dos interesses privados e da palavra lucro na água. temos que pedir aqui, fazer demandas para o governo federal parar de tributar a água também, porque a água não é um produto a ser tributado, parar de cobrar pis e cofins sobre a água. Também temos 1,2 bilhões de reais cobrados por ano sobre a água que quem paga somos cada um de nós e a água não é objeto de consumo, é um consumo absolutamente necessário, não é um consumo que deve ser tributado com uma bolsa de luxo ou um sapato de luxo ou um tênis de marca. A água não pode ser tributada, não deveria ser tributada. E quero aqui registrar para finalizar, tenho certeza que falei meu nome, em nome do Nabil Bonduque e em nome de todos os membros da CPI da Sabesp. Se aqui se cala a voz dos parlamentares, todos os deputados estaduais de São Paulo estão convidados a participar ativamente em todas as sessões da CPI da Sabesp. Amanhã, às 10 horas da manhã, temos a reunião ordinária da CPI da Sabesp. Todas as quartas-feiras, às 10 horas, temos as reuniões ordinárias. Todos os deputados que lá comparecerem, tenho certeza que tem o apoio do Nabil aqui, terão assento à mesa e poderão ter voz na nossa CPI, porque é uma CPI de interesse do povo da cidade de São Paulo, que é a cidade mais importante do Estado. Muito obrigado a todos e parabéns pela organização. Obrigado, vereador. Doutor André. Também elogiar e cumprimentar pela realização desse evento, percorrendo muito rapidamente as perguntas, o Gilberto e o Márcio falaram de questões mais de posição, o Gentil falou de uma ação contra a Sabesp, isso também depende da população, alguma coisa que eu queira responder. O Silvio falou sobre a responsabilidade da Ana, eu queria falar um minuto sobre isso. e nós ficamos profundamente magoados com a fala ontem do candidato Aécio Neves, dando uma série de insinuações a respeito da nossa relação junto com o governo do Estado de São Paulo. Eu quero dizer que nós procuramos esse tempo todo apresentar alternativas, sugestões técnicas para que o governo possa superar essa situação. Depois vimos até na televisão anúncio de apoio até econômico financeiro para a solução. O problema que tem havido é de que nessa discussão parece que o governo do Estado não quer sugestão, ele quer adesão. Ele tem uma posição e qualquer outra posição diferente disso parece que a gente está atuando o contrário àquela que a posição predominante defende. Só para não perder, apesar de uma recomendação de um amigo aqui, mas para não perder por SMS, eu fiz uma brincadeira um dia em um evento e todo mundo descobriu que eu sou palmeirense, ficou sabendo. Mas eu queria te dizer, Silvio, que todo diretor da agência ele tem que ir ao Senado, aprovado pelo Senado, e tem sempre um senador que faz a defesa, que chama-se relator do candidato apresentado. Então, a presidente indica e tem um relator que vai lá e defende o candidato. Você sabe quem foi o meu relator? A Luísio Nunes Ferreira. Foi a pessoa que me encaminhou nessa discussão. Então, eu acho que foi uma pena essa fala do candidato. Isso não ajuda, isso não fortalece as necessárias relações de confiança que precisa ter entre as instituições para superar a situação. O Caio fala sobre as questões legais. Caio, tem uma tradição brasileira que é sempre de dizer porque não fez antes de quem é ocupado. Eu estou menos preocupado com isso, estou mais preocupado com o seguinte, o que nós vamos fazer daqui para frente? Quais são as alternativas e como é que a gente vai enfrentar essa situação? Porque o que foi feito está registrado, está lá, então, depois a gente trabalha. Com relação às cisternas também no Alto Tietê, evidentemente, isso é uma política urbana, não é uma política da agência nacional. Ela tem prós e contras, depende de como ser feito, mas, sem dúvida nenhuma, juntamente com outras alternativas, isso pode ser considerado. O Edson também vai na linha da questão do reconhecimento do Estado, que é a questão-chave, sem dúvida nenhuma. O Hilton, eu queria que ele mencione aqui o que o Daê nunca se pronunciou. Isso é uma pergunta sem feita ao Daê. Eu queria aqui só manifestar, eu tenho duas questões, sem nenhuma demagogia em relação a nenhuma das duas. A primeira é o meu reconhecimento de que a Sabesp é, sem dúvida nenhuma, a melhor empresa do Brasil. E aqui, acredito, inclusive, que as alternativas que foram sendo construídas só foram possíveis em função dessa qualidade técnica, muito embora, elas são sempre alternativas secundárias em relação ao problema geral. Agora, o que eu estranho, Hilton, é de que, conhecendo a Sabesp, uma empresa que deve ter hoje mais de 10 mil servidores, com certeza. Quanto? 15.500. Ninguém tenha se posicionado acerca, dentro da Sabesp, também, para levantar uma crítica em relação a como a Sabesp está sendo conduzida interno e publicamente, eu acho que isso precisaria ser feito. Os nossos sindicatos e tudo mais sempre conhecem a empresa por dentro, conhecem a empresa por dentro e teriam condições, inclusive, de assegurar essas questões que a gente está levantando aqui. Mas eu só queria registrar esse nosso apoio e elogiar o corpo técnico da Sabesp. A Adrianinha faz uma questão à mídia. Eu queria relativizar, muito embora, a gente sempre vai ser vítima dela. Mas não é por falta de informação. Nada do que eu falei aqui para vocês, ela já não consta, eu já li, claro que vocês não têm essa obrigação, mas nada do que eu falei aqui para vocês não foi publicado. Evidentemente com nuances, evidentemente com tendências e tudo mais, mas a minha questão principal é a apatia, é a falta de envolvimento da população em relação às questões que estão sendo anunciadas. Isso aumenta, pois, a responsabilidade do governo do Estado. Por quê? Porque o governo, a mídia informa, eu, Vicente Andreu, vou lá para falar da crise, Vicente Andreu, a gente fala que é grave. Aí fala que é da Ana, eu sempre pergunto, o cara fala da Ana e não sabe se pergunta para você, mas é homem ou mulher, é loiro ou moreno, ninguém conhece. Aí vai o governador do Estado de São Paulo, que é uma figura nacional, e diz, está tudo tranquilo, e a água está chegando na torneira, qual é o comportamento das pessoas? O comportamento das pessoas é acreditar naquela situação. não é uma responsabilidade da mídia, neste caso, eu queria aqui dizer que a mídia tem feito matérias, inclusive hoje, a da Folha, a do Estadão, matérias técnicas de altíssima qualidade, eu queria só fazer esse registro. Aqui, o Nabil, depois eu queria encerrar com uma fala da Roxana, mas o Nabil me faz uma pergunta sobre o volume morto, eu não sei se eu respondi, Nabil, é que o volume morto, ele não está em um reservatório só. Tecnicamente, ele é a diferença entre a capacidade máxima e o volume útil, quer dizer, o que você pode tirar? Então, tem um bi e 500, você pode tirar um bi, naturalmente, por gravidade, sobra 500. Só que, como esses 500, eles não estão no mesmo lugar, eles acabaram fazendo uma opção de ir tirando aos pouquinhos, mas esse volume existe, porque ora está em um reservatório, ora está em um local, então, às vezes você coloca a bomba de captação aqui, mas como ela seca também, você tem que ir mais para frente. Mas por que eu pus aqui? Primeiro, porque deve ser mais barato, segundo, porque eu acreditei que ia chover. O correto era já ter posto lá desde o início e essa conclusão, primeiro, segundo, terceiro, volume, teria desaparecido, mas isso foi em função de opções de ir retirando esse volume aos pouquinhos. A segunda é a questão das empresas municipalizadas. O problema, no geral, não é pela natureza da empresa, o problema, no geral, é pela natureza do manancial. A tendência é de que empresas pequenas tenham mananciais pequenos. Os mananciais pequenos, eles tendem a sofrer a consequência mais rapidamente, eles entram em crise mais rapidamente e saem da crise mais rapidamente. Por exemplo, lá em Franca, que não é nenhuma cidade tão pequena, uma chuva resolveu do problema da cidade. E ela estava numa crise que o manancial já não permitia nenhum tipo de captação. Então, não se trata do tamanho da natureza da empresa, mas se trata da disponibilidade do seu manancial. A tradição leva que o município pequeno, não faz aquela coisa menorzinha, vai num rebeirão pequenininho e numa situação de crise vê que ele enfrenta mais rapidamente. Com relação à questão do racionamento e com relação também a quais são as medidas urgentes, o que eu deveria anunciar, eu me reservo aqui o direito do seguinte, isso é uma responsabilidade exclusiva do governador, é uma responsabilidade da Sabesp, eu acho que não me cabe aqui ficar sugerindo nada de fora, ainda mais sob o ônus de opinar sobre uma coisa se eu não tenho governabilidade e ficar sobre mim e essa visão se eu defendo ou não defendo. A quem compete é a Sabesp. Então, não quero fugir da pergunta, não, mas isso tem que ser feito a Sabesp e o governo do Estado. Mas eu queria responder e aí em total alinhamento com o Benco. Qual a medida urgente para depois das eleições? Aí eu te diria, não é para depois das eleições, é para agora falar a verdade para a população de São Paulo que a crise é muito grave. Obrigado. A sessão está encerrada. Deu, não é? Bom, não é? Obrigado.